Eu achei que a nossa história ia dar certo Mas eu não pensei que fosse tanto assim Que eu ia ficar completamente louco por você e você por mim E mesmo se o mundo inteiro ficar contra nós Isso não vai adiantar Nossos planos já estão dando certo E as conquistas estão perto Não vamos falar pra ninguém E assim tudo vai acontecer De melhor você vai ver Que o final feliz já vem A gente juntinho No nosso cantinho A casa perfeita E os nossos filhos também Na área eu cercando E você do lado Ouvindo a nossa música Só nós não é ninguém A gente juntinho No nosso cantinho A casa perfeita E os nossos filhos também Na área eu cercando E você do lado Ouvindo a nossa música Só nós não é ninguém De longe Dá pra ver Que você me ama E que eu também amo você E pra cantar comigo Eu chamo meu amigo Paulinho Dio Da banda Os Atuais Ei Caô Felipe Muito obrigado pelo convite Alegria demais poder cantar com você Meu amigo Vamos que vamos Olha só Quem falava que a nossa história Era só uma simples coisa de momento Agora estão morrendo de inveja De queixo caindo parados no tempo Só Deus sabe o tamanho do amor Que existe entre nós Não dá pra acreditar Nossos planos Já estão Dando certo E as conquistas Estão perto Não vamos falar pra ninguém E assim Tudo vai acontecer De melhor você vai ver Que o final feliz já vem A gente juntinhos No nosso cantinho A casa perfeita E os nossos filhos também Na área eu sentado E você do lado Ouvindo a nossa música Só nós mais ninguém A gente juntinhos No nosso cantinho A casa perfeita E os nossos filhos também Na área eu sentado E você do lado Ouvindo a nossa música Fica só nós Mas ninguém De longe Dá pra ver Que você me ama E que eu também amo você De longe Dá pra ver Que você me ama E que eu também amo você A gente juntinhos No nosso cantinho A casa perfeita E os nossos filhos também Na área eu sentado E você do lado Ouvindo a nossa música Só nós mais ninguém A gente juntinho No nosso cantinho A casa perfeita E os nossos filhos também Na área eu sentado E você do lado Ouvindo a nossa música Só nós mais ninguém De longe Dá pra ver Que você me ama E que eu também amo você De longe Dá pra ver Que você me ama E que eu também amo você 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 Obrigado.